Que Deus abençoe a sua vida, nós estamos hoje no terceiro dia da nossa série Da Ansiedade à Paz, vamos orar Ó Poderoso Deus, vem Senhor e fale conosco Dá-nos a direção desta palavra hoje, Senhor Pai querido, que esta palavra seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor Que o Senhor venha falar com cada um de nós Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém E graças a Deus por isso Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses Filipenses vai dizer para nós em 4, 6, 8 Diz assim Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez, digo, alegrai-vos Seja vossa moderação conhecida de todos os homens Perto está o Senhor Não andei ansioso de coisa alguma Em tudo, porém, seja conhecido diante Deus as vossas petições Pela oração, pela súbica, com ações de graça E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus Em Cristo Jesus A autenticidade é um princípio importante Para mim Olha aqui, o escritor diz que muitas vezes teve dificuldade de reunir pensamentos ou declarações positivas Quando isso não era o que estava sentindo, por exemplo Se ele estava com algum sintoma de gripe Ou vai ficar repetindo Eu não estou doente, eu não estou doente Às vezes ele ficava assim No entanto, ele diz O escritor desta mensagem Diz que num dia Ele estava ouvindo uma pregação sobre Filipenses 4.8 E ele deu conta da quantidade de vezes Que declarava em verdades na minha mente Ao invés de verdades O versículo diz Enchem a mente de vocês com tudo que é verdadeiro Quando fixamos os nossos pensamentos naquilo que talvez possa vir a acontecer Ou no pior que pode acontecer Estamos meditando em verdades Quando a pessoa se preocupa com a possibilidade de que a dor da cabeça seja um tumor Cancerígeno Ela está apegando a inverdades Poderia ser um câncer ou algo tão sério quanto Talvez, mas até que seja Não é verdade Olha, o escritor diz que não consegue nem contar as doenças Crises financeiras, derrotas Consequências sérias Que ele sentia Como se tivesse de fato vivido ao longo de anos Por ter fixado no que não era verdade E a maioria delas nunca chegou Sequer perto realmente De acontecer Era apenas meras possibilidades Que ficavam pulando Na sua mente Pode aparecer óbvio ou simples Mas eu encontrei um alívio tremendo Ao me lembrar De focar apenas naquilo Que não é Naquilo que pode ser Minha tarefa é focar apenas naquilo Que não se sabe Ser verdade Por isso que a palavra de Deus Que nós devemos se encher Encher a nossa mente Que tudo o que é bom Porque de Deus Só vem o que é bom Então não Deixar ansioso Com preocupações Levar a Deus As orações As súplicas Colocar diante dele Tudo aquilo que tem Você passado Colocar diante de Deus Não ficar sofrendo Por coisa que ainda não aconteceu Não ficar tentando adivinhar Ah, eu tô com a dor de cabeça Isso pode ser algo ruim Eu tô passando por isso Não Declara sua vitória Pelo nome de Jesus Declara-se livre Em nome de Jesus Declara-se curado Em nome de Jesus Na situação que te amedronta Que deixa você com medo Se levante contra ela Erga tua cabeça Deus está no alto Te olhando Esperando você orar E apresentar pra ele A sua oração Você mostrar a sua dependência Ao Deus Ao Criador E mostrar Senhor Exazia-se de mim Encha-se de ti Dentro de mim E ele vai te encher Dentro dele E todo esse medo Toda essa preocupação Toda essa ansiedade Ela vai sair E vai entrar dentro de você A paz Que vem de Deus Que vem do alto Que vem junto com o Espírito Santo Vamos orar Ó poderoso Deus Vem Senhor Sobre essa vida Neste momento Vem ó Deus E manifesta O teu grande poder Vem ó Deus E fala com este homem Com esta mulher Com este jovem Senhor Manifesta o teu grande poder A todo este Que está clamando Por ti neste momento Senhor Senhor Sonda o coração De cada um Encha Senhor Com o teu poder Com a tua graça Com a tua bondade Com a tua misericórdia Senhor Escute a oração Deste homem Desta mulher Inclina os teus ouvidos Para ouvir Senhor Aonde tiver dois ou três Reunido o seu nome Assim o Senhor está E eu tenho a certeza Que neste momento Senhor O Senhor está entre eu E esta pessoa Que está orando comigo Convicta Da vitória Senhor Dá força Senhor Levanta todos Que estão caídos Levanta todos Que estão abatidos Dá força Para aquele que não tem força Nem para orar Senhor Tira Senhor Este homem Esta mulher Desta luta Desta dificuldade Ó Deus de Israel Eu cramo Pelo teu santo nome E te peço Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Por isso Que Deus te abençoe Ricamente A sua vida Amém Tchau